A confusão envolvendo o Pablo Marçal teve novas versões. Pra começar, o candidato não compareceu ao podcast Groselha Talk e ele foi direto ontem pra delegacia registrar o boletim de ocorrências. Na saída da delegacia, o Pablo Marçal deu uma entrevista ali com a imprensa que estava no local e contou sua versão dos fatos. Ao mesmo tempo, a candidata do PSOL, Carolina Iara, foi para suas redes sociais e assumiu que era ela que estava envolvida na confusão de ontem. Pra quem não lembra, policiais deram ordem de parada no carro em que ela estava e simplesmente não obedeceram e fugiram do local. Antes de chegarmos ao pronunciamento do Pablo Marçal, vejam o que foi falado por ela em suas redes sociais. Pablo Marçal usa um isoporzinho pra criar fake news sobre suposto atentado. Isso é mentira! No momento da abordagem, o objeto estava dentro de uma sacola, segundo relatos. Em um primeiro momento, ninguém da campanha do Pablo Marçal sabia o que era. Uma dica aqui, se você quer pregar peças nas pessoas, sei lá, fazer uma pegadinha no estilo do Pânico, do CQC ou até mesmo, vai, do MBL, tem que fazer as coisas direito. Deixa sempre o objeto que você quer entregar ali pro adversário a morte. Então, pô, se você quer... dá pra ver aqui? Se você quer entregar isso aqui ou fazer uma palhaçada, carrega na sua mão, carrega na sua mão. Sem sacola, sem saco. Não, sem saco, sem saco tudo bem. Sem saco não dá pra ir. Mas sem sacola, pô! Vamos continuando. Na tarde de hoje, apoiadores de Pablo Marçal circularam vídeos e fotos da Carolina Yara, candidata à vereadora tra... Tra... Preciso deixar claro. Travesti e negra, sendo perseguida pelos seus seguranças. Agora, gente, ela é a vítima. E estavam perseguindo ela. Sendo que quem estava fazendo as imagens que posteriormente foram divulgadas na internet era a parte da segurança do Pablo Marçal. Se eles viram uma pessoa com uma sacola na mão tentando se aproximar do Pablo Marçal, é dever deles entenderem qual era a intenção dessa pessoa. Mas, não sei. Infelizmente, vamos dizer assim, não obedeceram a ordem de parada e fugiram. Inclusive na contramão. E aí? Mas vamos continuando. Durante o dia de campanha, Carol Yara queria entregar um boneco de isopor que simbolizava o emoji do Pinóquio para Marçal, frente às condenações do candidato nesta semana. A entrega nunca ocorreu, pois os seguranças de Pablo Marçal começaram a perseguir de forma violenta Carol Yara no instante em que a viram, fazendo com que a candidata evadisse do local rapidamente. Aqui, ela fala como se ela fosse a maior conhecida, né? Todo mundo conhecia a Carol Yara. Os seguranças viram ela e falaram, opa, peraí. E não, na verdade não. Viram que o pessoal que estava ali com ela, não sei se era ela exatamente, estava com a sacola, notaram a atitude suspeita e fizeram a abordagem. Pelo menos tentaram, né? Tentaram fazer uma abordagem ali. Não adianta você falar que foram de forma violenta, porque eles estavam filmando. E nas gravações, deu para a gente ver, como vocês podem observar nas imagens aí, que não teve nenhuma violência. Eles estavam seguindo, obviamente, de forma assintosa, de forma dura. Mas sem violência nenhuma por parte deles. Eu aposto que vocês quiserem aqui. Ninguém da campanha do Paulo Marçal sabia quem era Carol Yara. Pô, nem eu sabia. Só fiquei sabendo depois dessa polêmica. Então, assim, se iniciaram alguma perseguição, fizeram algum tipo de abordagem, foi porque identificaram algo anormal. E não venham aqui, gente, me falar que eu estou falando isso daqui da boca para fora. Ah, você está falando isso daí porque você não sabe de nada, você não estava lá. Não adianta você falar isso. Por quê? Porque eu observei a versão contada pela Carol e eu observei também a versão contada pela equipe do Marçal, que estava no local. E parte da equipe do Marçal foi até o Groselha Talk e deram a sua versão. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição para vocês irem lá e conferir com os próprios olhos. O que aconteceu aqui, é claro. É evidente que eles realmente se assustaram com a situação. Não tem nada de teatro aqui, não armaram nada, não. Aliás, daqui a pouco eu vou mostrar o que foi falado pelo Pablo e vocês vão entender melhor essa situação toda. Continuando aqui, olha o que ela falou. Transformar um isoporzinho que sequer foi entregue em um suposto atentado é uma mentira. As acusações de Marçal são infundadas e completamente falsas. Não houve qualquer incidente com Marçal e lamentamos profundamente a tentativa de criar uma falsa narrativa que o vitimiza. Pessoal, é aqui, é aqui que a gente vê a índole da pessoa. O Pablo Marçal, ele só veio se pronunciar após o registro do boletim de ocorrência. E vou até mudar aqui, vocês me perdoem, mas vou até mudar aqui a ordem dos fatos que seria contada para vocês, até para entenderem melhor as coisas. Mas eu vou mostrar para vocês que o Pablo não fez nenhuma acusação falsa ou infundada. Vejam ele mesmo relatando o ocorrido. O que de fato aconteceu? Ah, tem um policial com a gente que viu uma pessoa com arma nessa aproximação e vocês devem ter visto o vídeo circulando aí de alguém saindo na correria. Quando a gente foi entrar na padaria eu detentei uma pessoa com um comportamento meio de bêbado tentando passar no meio das pessoas e eu dei um toque no segurança de trás. E aí, como ele estava aqui no meu escudo aqui, ele acionou mais um, eram quatro pessoas. A gente já pegou aí todos os dados, já passamos daqui para a polícia. Acredito que seja um susto. E pedir a consciência de todo mundo. Porque tem gente que emociona demais na questão de campanha política. Eu sei que tem muita gente aí que não respeita as pessoas. Eu queria pedir o respeito. Por mais que você não goste de um candidato, por mais que candidatos cheirem cocaína ou estejam envolvidos com qualquer tipo de coisa, eu acho que a gente tem que respeitar a integridade física das pessoas. E é só isso. E se a sessão estava armada? Como eu disse, eu não vi. Agora o policial que está aqui prestando declaração, é o que aparece no vídeo, que até toma a chave do carro ali, e estava com o outro policial do lado, na hora ali, estava na hora da ocorrência. Ele falou para não se aproximar, porque ele estava armado, a pessoa que estava dirigindo o carro. Candidato, essa candidata do pessoal falou que entregou, ia entregar um boneco de Pinóquio para o senhor. Você viu o boneco? Não, eu acredito no seguinte. E fazer vídeo depois tentando justificar a cagada, a pergunta é, por que saiu ocorrendo? Estava devendo o quê? Por que eu estava com ela, estava armado? Ela disse que foi hostilizada. Ah, ela deve ter... Eu que fui atrás dela, né? Tem que mandar um abraço para ela. Ou é ela, não sei se é isso. Há algum vídeo flagrando a arma que o rapaz estaria pegando? Não, não faço. Não tenho ideia disso. Candidato, esse biófilo... Eu entendi, trouxe esse boneco, esse... No simulato de um Pinóquio ali, um boneco imitando um Pinóquio. Eu não entendi a arma. Está quebrado, né? Está quebrado. E a arma estaria dentro do seu governo? Não, então, isso aí é uma... Mas quem está falando isso aí está falando por si só. E o que eu vi... Mas ela convenceu. Foi a aproximação. É porque tinha policiais lá, né? Tanto dos que estavam fazendo a... Ajudando na carreata e policiais apoiadores, que não faz parte da minha campanha. Então, a minha escolta é uma coisa. Tem policiais, tem vários policiais da... Por conta dessas ameaças, tem vários policiais da rota que estão junto com a gente como apoiador. Ele sabe da agenda e acaba indo para proteger. Eu vejo quando eu estou passando a rua, vários que eu conheço. Então, é lamentável a situação dessa. Acho que foi o esbarrão, segue o jogo aí. Marcelo, outra coisa que você colocou... Eu segui na minha carreata normal. Não fiz nada sensacionalista. Vim aqui para cumprir o protocolo. Eu estou falando nada. Não pegou nada. Eu falei um A sobre isso. Quem está falando... Ela, por que fugiu? Pergunta para ela por que ela fugiu. Algo mais? A prefeitura de São Paulo agradece aí a ligação. Tem uma ótima noite. A rota e corre. Perfeito, perfeito. É o seguinte, rapaziada. Ela gravou um vídeo falando sobre o caso. Vamos aqui cumprir o protocolo e vamos mostrar também a versão dada pela Carol. Perfeito? Gente, eu estou totalmente chocada com a divulgação de um vídeo onde eu apareço sendo perseguida por um segurança do Pablo Marçal e estão tentando ligar esse vídeo a um suposto atentado. Olha só que absurdo, né? Não acreditem nessa mentira, gente. Eu passei o dia fazendo campanha eleitoral e veja só, eu vou explicar o que realmente aconteceu e peço para vocês compartilharem esse vídeo. Eu estava aqui, eu, Carol Yara, candidata a vereadora, estava aqui na Zona Leste fazendo minha campanha e vim entregar um presente para o Pablo Marçal, que era esse exuporzinho. Cara, assim, até aí tudo bem, né? Tudo bem. Só que eu acho que deveria ter deixado esse exupor aí, claro. Claro, porque, assim, se ela conseguisse chegar no Pablo Marçal para entregar esse exuporzinho, eu tenho certeza que ele teria aceitado. Feito alguma brincadeira ali, do jeito dele, do jeito da equipe dele ali, mas ele teria aceitado, sabe? Não trataria com hostilidade. Mas vamos seguindo, né? Era só, para mim, era coisa simples de se resolver. Esse exuporzinho aqui, ó, que é um meme de Pinocchio para o candidato mais mentiroso dessa eleição. E fui extremamente perseguida. Extremamente perseguida. Olha a perseguição, ela não dando de boa. Ela é a do meio aqui. Olha ela sendo extremamente perseguida. ...do local. Porque, né, você sabe... Andando, nem olha... Olha, que perseguição é essa que ela anda desfilando. Pelo amor de Deus, então os policiais são uma piada, né? Então ela está sendo perseguida e olha lá. Olha a pose da madame. Ela é bastante truculenta, bastante maturosa. E agora eu quero saber da onde tiraram que isso é um atentado. Eu, uma pobre donzela, que não tenho... Uma pobre donzela, ela é a mais. Tenho força corporal para fazer nada que não estava com nenhum artefato perigoso. Nada. Estava com um isoporzinho. Como que isso é um atentado, gente, político? Então eu peço para vocês para espalharem a verdade em meio a fake news. É com a verdade que nós vamos derrotar a extrema-direita. Não caiam nessa, gente. Vamos para cima da extrema-direita com a verdade. Olha, rapaziada, o fato aqui, para mim, é muito claro, tá? Para mim, a verdade é que o Pablo Marçal notou uma movimentação estranha. Pediu para os seguranças irem lá, prestarem atenção nisso daí. Eles identificaram que realmente tinha alguma coisa suspeita ali. Eram pessoas, obviamente, adversárias políticas. E aí todo mundo sabe que o clima nessas campanhas, ele é bem acalorado. Então se acontece de tipo... E o Pablo Marçal, ele já contou que às vezes aparece o pessoal xingando ele e tal. E ele mostra a carteira de trabalho. Então assim, não tem nenhum problema de aparecer pessoas que não gostam do Pablo Marçal. Inclusive eles fazem brincadeiras, né? A equipe do Pablo Marçal fica todo mundo mostrando a carteira de trabalho. O pessoal fica revidando, mostrando o dedo, enfim. Mas acaba sendo um tratamento normal, algo comum, algo rotineiro. O problema é que aqui ocorreu alguma coisa diferente. Tanto que os seguranças foram atrás pra tentar identificar o que elas estavam na mão, o que elas estavam querendo entregar pra ele. E aí a polícia, se vocês observarem, nesse momento aqui, ó. Ó, eles se aproximaram do veículo. Já foi, já foi, já foi. Tá aí, segura. Polícia, polícia! Ó. Correram. Assim, tem coisas muito estranhas nisso aqui. Por quê? Porque o policial também falou que o cara tava armado, né? Só que aqui, ó, dá pra ver as mãos dele, ó. Ó, as mãos do motorista. E assim, aqui, né, aparentemente não dá pra entender, sabe, encontrar ou, sabe, observar algum tipo de armamento, nada. Olha lá, ele trocou a marcha ali do veículo e foi embora. Na contramão mesmo. E é isso. Então, assim, vamos julgar também por essa imagem aqui, mas o que acontece é isso daí. Se tivessem sido mais claras em seus movimentos, vocês teriam conseguido entregar o objeto pro Pablo Marçal sem problema nenhum. Até porque os apoiadores do Marçal não são aqueles apoiadores, como, por exemplo, sei lá, vai, apoiadores do PSOL, que quando encontram um Arthur Duval na vida, um integrante do MBL, por exemplo, partem pra cima, partem pra agressão, chutam, dão, 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 dão socos, dão tapa na cara, né? Você não consegue, ó, dificilmente você vai ver alguém dos apoiadores do Marçal tomando esse tipo de atitude. E se alguém tomar, os outros ao redor vão condenar esse tipo de atitude. Diferente de quando acontece com a esquerda, com movimentos, com atos da esquerda, que se aparece algum integrante do MBL, de algum outro movimento político, ele é recebido com hostilidade, com chutes, com pontapés, com garrafadas, enfim. Aí os seguranças vão, identificam algo de errado, começam a perseguir elas, que entram em um Ford Ka, não obedecem a parada da polícia, correm, fogem na contramão, e o errado é o Pablo Marçal. Se vocês observarem, tinham dezenas de possibilidades delas fazerem algo diferente. Poderiam andar com o boneco nas mãos pra entregar pro Pablo Marçal e todo mundo identificar que realmente era um boneco ali que queriam fazer a gracinha delas. Poderiam entregar o boneco pros seguranças, já que o plano acabou não dando certo. Deveriam ter parado quando os policiais solicitaram a ordem de parada ali do carro. Mas não, nada disso aconteceram, desobedeceram a polícia, fugiram do local e ainda foram pras redes sociais se vitimizarem e se colocarem como acertas. Como eu falei, rapaziada, deixarei o link do podcast do Muka Muniçoca aqui na descrição, o Groselha Talk. Inclusive, tá vendo essa moça que aparece ao lado do Marçal quando ele tava colocando o colete ali ou ajeitando o colete à prova de balas? Pois bem, ela tava lá no podcast e ela relatou o que aconteceu. E aí vendo a versão dela, vendo a versão da equipe do Pablo Marçal, vendo a versão da candidata do PSOL, é fácil entender o que exatamente aconteceu. Então, façam suas próprias análises, perfeito? Clique em gostei se você entendeu o caso pra que mais pessoas consigam entender o que aconteceu de cada lado dessa história e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas notícias. de cada lado dessa história.